Olha aí pessoal, a gente chegou aqui agora na Dona Maria Rosé e já pegou ela com a mão na obra, né Dona Maria Rosé? Tudo bom? É verdade, fui lavando roupa aqui, aproveitando a agulha porque se a gente seca a caixa, fica mais difícil aí eu estou aqui, lavando roupa aqui no meio da rua porque não tem... A senhora não lava no muro não, lavando aqui na rua? Não, eu lavo aqui mesmo, no meio da rua Olha pessoal, como vocês podem ver pessoal, o tanquinho dela fica no meio da rua É, aqui ó, essa bacia aqui com roupa, essa aqui também Por causa que o muro dela não é em terra, né Dona Maria? É em terra e... Aí ela não pode lavar roupa lá porque vira lama É muita dificuldade, né Dona Maria? É, é muita dificuldade, mas... Tem que fazer mesmo, né? Calçamento quente, sol quente Calçamento quente, mas eu tenho que lavar, porque se não lavar é pior, né? Se o muro tivesse concretadozinho, né? Podia botar o tanquinho lá, né? Era, mas o muro está em terra ainda e a água se corta para a casa da vizinha Pessoal, quem quiser ajudar a Dona Maria José aí, pessoal para nós arrecadar uns três ou quatro sacos de cimento para nós concretar o murinho dela lá, né Dona Maria José? É verdade Fazer o piso Uma desses erros, gente Para poder ela botar... Eu só fui lavar roupa no meio da rua Fiquei até um carro, os caras até um carro passar aqui É E bater em mim... E essa quentura, Dona Maria José Nos pés da senhora aí também é perigoso É verdade Vamos mostrar mais uma vez, Dona Maria José, o muro da senhora lá Vamos lá Em terra, porque aí o pessoal vê, né? Vamos mostrar lá E aí se o pessoal quiser ajudar a gente com três, quatro sacos de cimento É uma benção, né? Olha aí, Dona Maria já vendeu reciclagem Já vendeu reciclagem Aí, olha como é que está tudo Naquele dia, pessoal, que a gente veio A gente está aqui tudo cheio, né? Cheio de reciclagem Apertado aí, como está mais folgado, né? Tá, porque a pessoa vai pagar a energia E aí teve que vender, né? A Dona Maria José disse que Por causa da atrasou um papel, né? Cortaram a energia dela Ela teve que vender antes do tempo Para poder pagar a energia Aí ficou os braços brancos Ficaram sem vender Porque eu vou juntar mais Que é muito maneirinho Aí tem que juntar mais Para poder pagar outras coisas Que vão aparecendo aí, né? Aí o pessoal está se perguntando Para nós também nos comentários Ah, eu falo Mas o filho dela mora com ela Ele não abandonou os meninos, não Não é que coisa Eu digo, abandonou Porque ela que cria É, eu que cria Olha, meu filho Não ajuda com nada Então, ela abandonou Não ajuda com nada Nem a mãe dele Ajuda E nem ele E nem o meu filho ajuda Ninguém ajuda, não Tem que ser eu mesmo, meu filho Olha Como é que está a situação Aqui, pessoal Para você ver, olha Todo em terra aqui, olha O muro com maior Aqui, além de saleira alta Não era também É verdade Aí aqui não tem onde ela botar o tanquinho, pessoal Porque se for, olha Ela não tem queda, não tem nada Aquilo é um poço no meio E se ela lavar a roupa aqui Vai ficar a poço na água aqui É verdade Quando chove, ela diz que junta algo aqui, olha Fica esse lamaçal danado Fica esse lamaçal danado Sabe que o ralo era ali, olha É, não É aqui, é porque o ralo Aí você vê, pessoal Que o ralo é alto É, onde é que o ralo é aqui Aí tampa Com uma pedra aqui Então, no caso, vai ter que aterrar a dona Maria Aqui, dona Maria José Para ficar ali onde o gato está Mais ou menos daquela altura ali, olha Para poder a queda ficar para ali Então, é isso mesmo, pessoal É verdade Um buraco ali Né? Aí quando chove é perigoso Então, se aterraça aí Eu mandei ver já Botar umas terrinhas aqui Para ver se vai espalhar E vai ficando melhor, né? Pronto, é Aqui pouca coisa Uma meia caçamba de terra Ela aterra E concreta aqui Aí bota a queda toda Para o ralo lá, né, dona Maria É verdade E aí a senhora pode botar O tanquinho da senhora Aqui debaixo do pé de planta Aí fica fácil, né? Ou fazer uma cobertinha Aqui desse lado E aqui assim Pelo banheiro Olha, pessoal Como você vê O banheiro da dona Maria José É aqui fora, né, dona Maria? É, aqui, olha Por isso que naquele dia Deu me perguntando Eu digo, eu não vi banheiro Lá dentro de casa É, é A mulher disse Não, o banheiro dela é lá fora É lá fora mesmo Banheirinho, meu filho Aí para vir aqui A noite Fora, dona Maria Tem que vir por ali, né? Eu não quero ver o braço Não, foi aqui E foi, dona Maria? Eu escorreguei aqui, ó Esse braço da senhora? Sim Que a senhora mostrou Pisou aí, escorregou A noite Aí eu disse que mesmo não morri Porque Deus é maravilhoso E eu bati com a cabeça É para eu bater com a cabeça Aqui e bati foi o braço Aí nessa quina Nessa quina, viu? Ah, meu Deus É perigoso demais, dona Maria José Oh, meu Deus É perigoso, viu? Aí eu estava rindo Que eles falassem umas terrinhas Para botar aqui Para ver se melhora mais, meu filho Porque a situação não está boa, não É, não é isso? Botar uma terrinha aqui Aterrar Para poder concretar Então aqui é o negócio de o quê, pessoal? Quatro sacos de cimento Dá para a gente fazer aqui E para lavar o prato também Eu lavo aqui, ó Onde é que eu lavo aqui na bacia Ele lava aqui fora também, tá? Se tivesse o tanquinho de lavar roupa também Já servia para lavar roupa E lavar os pratos nele, como dizia, né? Aqui fora certinho É, aí é ruim Porque tem que sair toda hora Se estiver chovendo Tem que sair, pessoal, lá de dentro Para vir no banheiro aqui à noite De madrugada Toda hora que der vontade de vir no banheiro Toda hora tem que sair aqui para fora Pois é, dona Aí, pessoal A situação da porta de dona É uma menor do que a outra, né, dona? Oh, meu Deus do céu Ah, ela não é tamanho, não Porque o certo era para ela ficar aqui, né? Era, meu filho Aí foi eu mandei dar uma tarraba Aham Da bênção, minha gente Aí, pessoal As condições da porta Das portas de dona Maria José Que é a da frente também Nós mostramos naquela vez, né, dona? Foi O sonho de dona Maria José, pessoal É ver uma porta de ferro aqui nos fundos Colocadinha lá na frente também Né, para ela ficar mais segura Que ela veio sozinha Com essas duas crianças Que moram aqui dentro dessa casa E essas portas aqui Não tem segurança nenhuma Você vê, pessoal, ó Olha aí, ó Dona Maria até se emociona, né? O caso, ó, pessoal Que aí não tem segurança nenhuma Dona Maria José Ó, manda a brecha, né? Dá para a pessoa passar o braço aí Né, não? Dá, meu Deus do céu Aí, pessoal Então, o sonho dela É ver uma porta de ferro aqui nos fundos Uma porta normal de chapa mesmo E lá na frente também Que como a gente mostrou Aquela lá da frente ainda está mais fraca do que essa Ela está muito folga, né? Muito folgada, aquela lá Essa daqui é por causa É, essa daqui é por causa que ela é o tamanho, pessoal Você vê que não é do mesmo tamanho No caso, ela é para ficar a mesma que assim Dona Maria José, pessoal Disse que ela já colocou essa tábua aqui Já para diminuir Não tinha essa tábua aqui A brecha era grande Dava para entrar gata Aí os gatos entravam para roubar as coisas Em cima do fogão Na mesa Né, pessoal? A dificuldade é grande Só sabe quem passa Quem vê o dia a dia, né? O pessoal vê, passa assim Vê a casinha Não, a verdade está bem A casa está boa Mas a gente dentro da casa faz bem As coisas são É, a situação é o que o cabo passa No dia a dia, né, Dona Maria José? É verdade Assim mesmo Deus vai dar força Deus quiser Mas eu agradeço muito a Deus Por ter esse rancinho, né? Muito bom Porque se eu fosse pagar aluguel Como é que seria de mim? Com essas duas crianças sozinhas Que eu não tenho marido É só sombra É Era pior ainda, né? Tem que agradecer pelas boas E pelas ruins também Que Deus sabe o que faz, né? É, Deus sabe o que faz Olha só Aí, pessoal Essa daqui é a da frente Você vê que ela está pior Do que a de fora, ó Esse daqui é o ferrolho, Dona Maria José Não tem Tem que travar com o que, Dona Maria José? E encosta as cadeiras Encoste as cadeiras? É Não tem nenhum Assim, quando é doido Aí, pronto Se alguém empurrar Ela entra, né? Entra Meu Deus do céu Olha aí, pessoal Colocou na minha vida Os cachorros Deus ajudar A sair Tocar no coração De vocês aí, pessoal Se a gente puder ajudar Dona Maria José Com as portas, né? As portas As portas de ferro Para botar Você vê que essa daqui Está pior do que a de lá Tá A da cozinha, né? A de lá é a brecha Essa daqui está toda folgada Você vê, pessoal Ela se balança todinha As penelas todinhas Então, acho que está Também folgada Se todos vocês, pessoal Colaborar aí com qualquer Coisinha, né? Quem Deus tocar no coração Também Eu não estou obrigando A todos, né? E a ninguém a doar, né? Tocar no coração Sentir vontade de ajudar a gente Né? Para botar as portinhas aqui As duas portas de ferro Que não é tão cara Aí, com qualquer mil contos Novecentos mil contos A gente compra duas portas Porque duas portas Se é mais barato A gente pode procurar Um marceneiro A gente só tem Novecentos contos Novecentos e pouco Você faz A gente para a gente Que aí pode fazer, né? É verdade E botar as duas portas Aqui na frente e atrás É porque tudo subiu Hoje em dia E a dificuldade Cada vez mais está aumentando É verdade Está ficando difícil É ruim para todo mundo A gente entende Quem pode doar E quem não pode Mas se Deus tocar No coração de alguém A gente conseguir Naquele primeiro vídeo Nós não vimos Tanta dificuldade das portas Mas dessa vez agora não Dessa vez agora A gente vai A minha unção direita Eu vou olhar direitinho Vou olhar direitinho E ver como é Viu, rapaz Está sem segurança nenhuma Vocês viram aí Que ela tem que escorar a cadeira Para dormir à noite Se alguém chegar e meter o pé aí Não é porque Dona Maria José Porque está bem ali Não tem o portãozinho É uma gradinha de uma cama ali Que é travada lá Então é fácil de entrar ali E chegar aqui É só meter o pé na porta É verdade Quando Dona Maria José Também sai E com a senhora Quando sai de casa Como é que a senhora faz? Eu sei que eu perdi Eu sei que você Quando eu saio Deixa eu prestar um negócio Veja só Porque não tem fechador É assim, ó Como a senhora sai? Não sai de casa Deixa eu botar só por cima Vou passar assim, ó Meu Deus do céu Fica aberta Fica aberta Não tem jeito nenhum Ô meu Deus do céu Vocês naquele Vocês não dão pra vocês ver tudo? O pessoal não roubou nada aqui ainda Porque tem gente que gosta da senhora Porque se um malandro Hoje em dia ninguém sabe, né? Mas o pessoal chegar Meter o pé está aberto Não é que quiser fazer É o pessoal aqui Eles são pessoal bom Eu estou um pouco Eu não estou muito, não Eu já me levanto devagarinho E olha se tem alguém Acender uma luz, né? Para você ver É Vizê quando ela sai de casa Fica aberta Porque com o pano de encheito Se alguém chegar Só basta botar a mão assim, né? É só basta botar a mão cá A porta coisa, né? Porque a de sim Mescolado com o pano aqui Você vai pegar o pano de roubar Meu Deus do céu E veja, veja Olha aí, pessoal A dificuldade da dona Maria José É grave, viu? Uma senhora já Com duas crianças Dentro de casa, né? É, a luta é pesada É uma coisa que a gente Pudesse ajudar Mesmo, né, pessoal? A gente não estava nem Reforçando a pedir ajuda Tanto de vocês assim Incomodando tanto Mas se tocar no coração De alguém Alguém quiser ajudar a gente A ver se a gente consegue Botar essas duas portas dela Uns três saquinhos de cimento Para a gente concretar lá o muro Para poder ela Levar esse tanquinho para lá No muro lá E poder lavar a roupa dela Mais lá Reservado, né? Sentado no meio de rua Né? Na sombrinha Mais tranquilo E o muro também Acabar aquele Lameira ali Como ela disse A noite tem que sair A noite tem que sair Para o banheiro lá E foi onde ela Quebrou o braço dela Foi onde ela escorregou Lá à noite Saindo de madrugada Para ir no banheiro Pisou, escorregou na lama E quebrou o braço dela Então é arriscado, né? Foi difícil para mim Não digo Cair ali naquele muro Escorreguei assim Bateu o braço Tentei por que chamar Por uns dois meninos pequenos Os dois meninos pequenos Ai, Deus me ajudou Que eu consegui Botar esse braço no chão E me levantar Senão não teria me derrotado não, viu? Meu Deus do céu Com as costas doendo O braço quebrado Quebrou mesmo aquela do braço, viu? Ah, minha irmã Nossa Senhora Eu operei Graças a Deus, eu operei Ela estava dando Para o movimento Ah, ia perigoso Porque se cair de novo E força Bateu com o braço de mão Já levei mais dois escorregão Eu digo Meu Deus O que será que eu estou pagando Tão caro? É porque ela é aquele Barra escorrega mesmo É e tem aquele lodo Naquelas pedrinhas Porque vai juntando água Vai ficando lodinha ali E toda hora que a gente pisar Tiver moiada É que é dando certo É muito perigoso, viu gente? É muito perigoso Só Deus sabe A minha luta Mas eu agradeço muito a Deus E a vocês Porque vocês estão Fazendo alguma coisa por mim Que ninguém nunca fez Mas se Deus quiser Deus vai fazer muito mais Mas Deus vai fazer muito mais E eu tenho fé em Deus Deus é maravilhoso Eu tenho fé em Deus E fé no pessoal aí do canal Que a gente vai conseguir Esse cimento Para a gente fazer ali Eu fiz no murinho Que a senhora está muito necessitada E essas portas Principalmente Porque essas portas aqui Eu não gostei do reto delas agora É porque naquele dia Eu não gostei do reto delas agora É naquele dia Mas aí eu fiquei muito preocupado Porque a senhora está dormindo No relento No aberto É Quando a senhora sai de casa A casa fica sem nenhuma proteção A mesma coisa A porta está aberta aí Para alguém ver E entrar Porque só não entra Porque vê fechada Pensa que está fechada Não está fechada Não está encostada Vocês sabem No tempo de hoje Gente Meu Deus do céu Não sei não No tempo de hoje A gente corre a todo risco Apesar da dificuldade dela aí A gente pegou ela Lavando roupa ali No meio do sol quente Na quintura Mas a alegria Não sai do rosto Não A alegria aí Sorriso E recebendo a gente Achando graça Pessoal Então E veja só Sempre eu ajudo E ainda passo as pessoas aqui Com dificuldade O que eu puder fazer Ainda faço O pessoal passa aqui E dá umas vezes Assim, assim, assim Pra eu puder fazer É, meu pessoal Dona Maria José Precisa de ajuda Precisa de ajuda Precisa de ajuda o tempo todo E ainda ajuda o pessoal Passar alguém pedindo aí na rua Ela ajuda Ajuda Se souber que alguém Está prestando de ajuda Ela vai ajudar É, é verdade Chegou uma mulherzinha Que estava sem A família estava sem nenhuma roupinha Aí como eu junto essas roupinhas Que o pessoal me deu Para levar para o círculo Para o pessoal do mal Eu fui na sacola E vesti umas quatro pessoas Amém? Graças a Deus Separei um pouquinho para um Um pouquinho para outro É uma pessoa do coração É abençoada Por isso que Deus vai botar Muitas bênçãos aí Glória na sua vida Se Deus quiser 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 Pois é, meu filho Deus é maravilhoso Nós falhamos Nós falhamos Ele não fala com a gente Não, de jeito nenhum Deus é maravilhoso